Olá pessoal, boa tarde, como estão todos? Todos bem? Vocês lembram da fermentação do jambo? Então, aqui está. Eu coei o líquido, eu era para ter gravado, mas eu acabei esquecendo de gravar a parte que eu separei a massa do líquido, a fruta que restou do líquido. Eu coei com um pano, e sabe aquele ditado, quem não tem cão, caça com gato? Pois é, eu não tinha uma rolha para encaixar essa mangueira aqui, que o ideal seria uma rolha, e a tampa da garrafa é justamente uma tampa de vinho. Eu não quis desfazer dessa tampa, porque eu vou utilizar a mesma garrafa para fazer o vinho, para armazenar o vinho. Então, hoje eu separei o líquido e coloquei aqui, fiz uma adaptação. Eu peguei uma tampa, uma madeira da minha filha, que ela não usa mais, a tampa era nova, chegou a usar. Aí eu encaixei uma mangueirinha no bico, de forma que ficou bem justo, e a tampa da mamadeira eu encaixei na garrafa e amarrei com esse tecido aqui, para ficar bem apertado, e não entrar ar e nem sair ar por aqui, só pela mangueira. Aí eu coloquei a mangueirinha aqui, uma mangueirinha de água, meio daquelas de nível, num potinho com água. Eu pensei que não ia funcionar, mas está funcionando perfeitamente. Olha só, as bolinhas saindo. Então, quando esse gás sair daqui da garrafa, quando parar de sair bolinhas aqui, é porque o gás já saiu daqui. Aí eu posso armazenar numa garrafa sem preocupação, que a garrafa não vai estourar. Eu vou deixar aqui por 30 dias para ver o resultado, tá bom? Uma adaptação um pouco doida, um pouco maluca, mas é aquela coisa, né? Quando não tem gato, quando não tem cachorro, caça com gato. E quando não tem gato, caça com o que? Ai, ai, pois é, está aqui. Primeira fermentação que eu fiz, só que eu vou tentar fazer agora com essa aqui. Com a graviola que eu peguei ontem, que eu colhi ontem. Uma eu fiz o suco e essa eu vou fazer a fermentação para ver se dá certo, tá bom? Fiquem com Deus, todos vocês. Se gostaram, se estiverem gostando dos nossos vídeos, pode deixar o like e se inscrevam no canal, ok? Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.